A imaginação é mais importante que o conhecimento. Duas coisas são infinitas, o universo e a estupidez humana. Mas em relação ao universo, ainda não tenho certeza absoluta. Penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho em profundo silêncio e eis que a verdade se me revela. A imaginação é mais importante que a ciência, porque a ciência é limitada. Ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro. No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade. A religião do futuro será cósmica e transcenderá um deus pessoal, evitando os dogmas e a teologia. Os ideais que iluminaram o meu caminho são a bondade, a beleza e a verdade. O homem erudito é um descobridor de fatos que já existem. Mas o homem sábio é um criador de valores que não existem e que ele faz existir. Essas são algumas frases do grande Albert Einstein. Ele foi um físico teórico alemão que desenvolveu a teoria da relatividade geral, um dos pilares da física moderna, ao lado da mecânica quântica. Ele nasceu em 1879 e faleceu em 1955, nos Estados Unidos. Tudo bem com você? Essa é a primeira leitura de uma série de leituras de perfil psicológico, baseada no estudo profundo do raio fundamental dos seres humanos e dos animais. Lembrando que o meu objetivo é de mostrar para você a coerência do potencial de cada raio fundamental e o comportamento na prática. Vamos lá? O raio fundamental que representava a identidade externa de Albert Einstein, a forma como ele expressava o seu potencial feminino e masculino, é o raio vermelho, que comumente é o raio de grandes inventores, pioneiros, cientistas, revolucionários, líderes e muitos outros. O raio vermelho, ele representa o potencial físico. São pessoas que geralmente têm muita resistência, muita força corporal, pois elas têm muita conexão com o espírito guerreiro, com uma sabedoria primária e têm um magnetismo um tanto rudimentar. E o reflexo dessa potência física faz com que sejam pessoas muito corajosas, audaciosas, destemidas, executoras, obstinadas, com forte criatividade. O seu temperamento é peculiar. São pessoas diretas, simples, cativantes, enérgicas e são inclinadas a fazer tudo o que exija coragem, liderança, pois eles têm muito potencial de ação e são super executores. E o raio fundamental que representava o masculino interno de Einstein, a forma como ele se projetava no mundo, é o raio azul claro, que é o raio dos grandes comunicadores, filósofos, pensadores, professores, escritores, poliglotas, apresentadores e muitos outros. O raio fundamental azul claro, ele representa o potencial de comunicação. Essas pessoas são muito racionais, profundas, são super inteligentes, seus argumentos são muito plausíveis, pois eles são muito questionadores, estão sempre em busca da verdade. por isso tem muita clareza mental e são excelentes decodificadores de informações. São também pessoas muito francas, envolventes, muito ouvintes, humanos, amam pessoas, têm muita empatia, são excelentes conselheiros. e geralmente são inclinados a ensinar também a autoconhecimento e tudo o que exija um grande potencial de comunicação. E o raio fundamental que representava o feminino interno de Einstein, o lado receptivo e passivo, é o raio azul índico, que é o raio comumente de grandes pensadores, visionários e mentores, cientistas, matemáticos e muitos outros. O azul índico, ele rege a inteligência abstrata. Essas pessoas têm muito potencial oculto e têm um magnetismo psíquico incrível. em geral, são excêntricos, atípicos, enigmáticos, misteriosos, pois eles tramitam no mental subjetivo. E segundo Einstein, o universo é mental e esse poder de abstração fazia com que Einstein tivesse um sexto sentido apurado e uma percepção além das aparências. Então, Einstein trazia centenas de informações através do seu mundo imaginativo. E como a nossa imaginação ela é a nossa realidade, ele decodificava essas informações, trazendo para o mundo racional e em seguida expressava de uma forma simples. que o índico é o abstrato, é aquela informação que ainda está, digamos assim, em forma simbólica. E o azul, ele já é concreto, lida com fatos reais, racionais. e o vermelho, ele expressa de forma simples, sem filtro. Então, olha que interessante, né? Einstein possuía o que? Uma inteligência oculta bem desenvolvida, também uma inteligência racional desenvolvida e uma inteligência executora. informação vinha de forma inteligente do abstrato, passava pelo filtro do racional e ia direto para o vermelho mostrar para o mundo. Dessa forma, dá para perceber bem a mecânica do potencial desenvolvido de cada raio fundamental de Einstein. para você entender, quando você tem o seu potencial feminino e masculino ultra desenvolvido, você consegue expressar e executar exatamente o que a sua essência deseja. e isso é, em outras palavras, atingir uma alta performance. E assim como Einstein, você também tem o potencial feminino e masculino, só que na maior parte das vezes, esses poderes, esses dons estão completamente adormecidos, porque você não tem nem noção nem consciência deles. E o raio fundamental, ele traz isso para você de forma simplificada, mostrando quais são os raios que você emite. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, que eu vou continuar trazendo leituras incríveis para que você entenda cada vez mais a importância do raio fundamental e coloque isso em prática. E uma das formas é solicitando a sua leitura completa de perfil psicológico para que você comece já a expressar todo o seu potencial e ser uma pessoa super realizada. Um grande beijo e eu te vejo na próxima leitura.